Quatro pessoas só pra isso. Quatro pessoas? Quatro pessoas, mais um coordenador. É, porque se vende música e filme em sites de leilão, é, sites de troca de arquivo, sites como se fosse um camelô virtual, a pessoa, né, oferece o produto, manda pelo correio, né, e eu pedi, faz uma pesquisinha pra mim, então tem algum site de troca de arquivo com músicas do Guilherme, então, isso a gente, a gente encontra. Mas voltando na carga tributária, eu acho que espetáculo teatral, cinema, música, tudo isso tinha que ser sim, imposto, num, num. Pô, não é possível esse governo ser sócio, as festas de teatro recolhendo ISS, são absurdos, os teatros com tanta dificuldade. Você viu que o Zé Rodrigues saiu de uma produção porque descobriu que tinha financiamento da lei Rouanet, e ele não concorda? Muita gente não concorda. Então, há pessoas que não concordam, há artistas que não concordam. Porque aí chega lá... O Zé Rodrigues, por exemplo, deixou a produção, saiu do elenco, porque não concorda que o espetáculo que ele esteja tenha financiamento da lei Rouanet. É, muita gente, conheço muitas pessoas também que não... Jura que não concordam? Que não concordam. Porque daí fica... Eu confesso que eu até preciso trazer aqui, porque eu nunca ouvi esse outro lado. É uma borrô... De uma pessoa que é contra a lei Rouanet. Os ouvir a favor. Existe um tráfico de essas concessões de isenções, como ceder também a isenção da Zona Franca, que não é uma farsa, é uma mentira. Olha, os isenções são fabricados em São Paulo, no Rio. Ele pode me desdizer, na Videolar, na Microservice, se fabricou CDs, DVDs. Aí vão para Manaus, para receber uma capa. Essa capa, a fábrica, é do Jader Barbalha, é do Gilberto Miranda, é dos caras da bancada da Zona Franca. Eles são sócios da fábrica. O grande negócio do CD e do DVD é o estojo, que vai para lá. A carga tributária é tão alta, que são 300 milhões de discos por ano, que vão para Manaus receber a embalagem, fabricado na Zona Franca de Manaus. Mentira! Aí é fabricado em São Paulo, aí esse disco volta para ser vendido em São Paulo. O pirata, enquanto isso, está lá, comendo quieto. Então, está tudo errado. Acaba com essa história de tributação logo, de CD, DVD, cinema, teatro. O governo tem outras fontes de renda, como a CPMF, que já é criminosa. É uma cascata de impostos. A gente não aguenta mais a carga tributária no Brasil. É o nosso vilão maior. Ele que gera toda essa informalidade, eu acho. E a falta de ética, né? Que estimula a falta da ética, que é a major de achado. Bom, vou voltar aqui no assunto do Ângelo, do nosso delegado, porque você é delegado de repressão aos crimes contra a propriedade imaterial. Então, os crimes de direito autoral também seriam da sua propriedade. Isso, isso. A sua área. Seriam propriedade. Não é com pirataria. É, porque deve ser horrível. Trabalha com o quê? Com pirataria? Não. Pelo menos fala anti-pirataria, tá bom? Já é alguma coisa. E além dos CDs, dos DVDs, quer dizer, os direitos, a criação, tem algum, alguma legislação pra isso? Por exemplo, a moda é uma coisa muito copiada. É. Né? Eu tô falando do alto luxo, tô falando do, é, do, do, do médio. Não alto luxo. Ele também é contra o câncer de mama, foi pirateado, é pirataria existe de tudo, né? No mesmo do alto luxo, até essas campanhas. As camisetas. As camisetas. Então, é. Não, não tem marcas populares. Com a lei de marcas e patentes, né? Foge do direito autoral, mas entra na lei de marcas e patentes, a gente tem... E também é crime. Também. E alguém é condenado? Porque de vez em quando a gente ouve uma notícia assim, sobretudo com grifes estrangeiros, né? Essas alto luxo estrangeiros, fora do Brasil, que falaram, recolheram 35 mil bolsas e não sei quantos mil, não sei o que, mas o Brasil está cheio disso, no chá natal, né? Enquanto uma bolsa chanel custa 3 mil dólares, na loja chanel, custa, sei lá, 20 dólares. Na Europa, está 6 africanas vendendo na rua. É Europa, Paris, Itália, africanas. A última feira que a gente pegou foi na barra do Tivuca, uma feira só voltada para esse mercado. Os calços que na loja são 700 reais, e lá o pessoal paga 200. Bolsas que custam 3 mil reais, lá paga 500. Relógio. Era uma feira, que a gente não era de pau, Não era de pau, faz uma feira. É, é. Era uma feira nos jardins. E a pirataria do produto de alto luxo, essa pirataria acaba, não vai competir com o produto de alto luxo, porque a pessoa que compra esse pirata não iria comprar aquele produto, e vai competir com o produto na mesma faixa de preço. Nem o Rolex pirata. A pessoa que compra o Rolex pirata não compraria o original, mas vai deixar de comprar um outro relógio nacional na mesma faixa de preço. É, fabricado honestamente. É, fabricado honestamente. Então também tem esse outro lado. Isso é verdade. Porque a pessoa que vai usar, que tem dinheiro para usar aquela marca, ela quer aquela marca. Claro. Porque aí tem umas discussões assim, não, mas é só você olhar a ferragem, que você vê que é imitação. Verdade. Tem as mesmas detalhes. Então, a pessoa que sabe, sabe, e fica preocupada com isso, né? É, mas as condenações estão começando a aumentar sim, a mentalidade está mudando, né? A pirataria está deixando de ser aquele crime socialmente bem aceito, né? Na sociedade, e algumas vezes por desconhecimento realmente, as pessoas acabam tolerando a pirataria, o que é muito errado. Apenar também alguma vez, aí começa a botar uma ordem. Sem dúvida. Isso é mais difícil. Não, mas está melhor. Mas é só bagrinho ou pega peixe grande? Não, pega peixe grande. É, ele é prisão, aquele contrabandista em São Paulo, na época da CPI da pirataria, que teve uma repercussão grande. O chinês, né? O Lau Kinshong, isso. É, o que a gente... E o chinês continuou preso? Foi solto. Está em prisão do senhor. Pagou, né? Pagou a pena dele. Ele cumpriu, cumpriu a pena. Ficou, ficou... Apenas quanto tempo? Mas foi um bocado... Para a pirataria, dois a quatro anos. Mas ele foi preso por tentativa de subornar o presidente da CPI da pirataria, que era o deputado Medeiros, né? Ele tentou suborná-lo. Mas assim, a gente tenta chegar realmente não só no camelô, mas realmente nesse grande. A gente tem um caso em andamento no sul do país, em que uma pessoa tinha quatro boxes em um camelódromo, e ele declarou num inquérito policial da Polícia Federal que ganhava cerca de 20 mil reais por mês. E pagava para cada camelô que ele empregava, 500 reais. Então ele explora essas pessoas realmente, né? Então a gente quer chegar realmente nesse... Quem está por trás disso, né? Não só ali no camelô. E o software? Como que está terrível, né? Não se vende mais software no Brasil. Todo mundo não instala. Mas empresas compram. As empresas são obrigadas. Por exemplo, um AutoCAD está... 3 mil reais... As empresas têm facilidade maior de acesso do que a pessoa física aos programas de computador. Mas com quem que vai comprar um AutoCAD de 3 mil reais se encontra por 10 reais. O AutoCAD já é 2008. É uma coisa interminável, né? É muito louco isso. A gente só pode ter uma certeza. É sobre a gente mesmo, né? Nada que a gente está usando. Eu compro usar o software. Se eu baixar a fiscalização, eu tenho nota fiscal de equipamento, de software. Nunca passei muambá, essas coisas de... Nunca passei a perna. Não precisava. Até que eu sou visado. Eu sempre pego o vermelho. Vou tentar o botão lá. Aí vai direto para a bancada lá. Enquanto eu tiver a minoria próspera e a multidão inquieta, enquanto eu tiver privilégio só para a elite, né? Vai continuar. Ok. Eu vou continuar tendo que ir para o intervalo, que sempre me acontece. Em algum momento, eu já estou atrasadíssima hoje. Então, fui. Isso aí, censura do programa da TVA Brasil. Meu apoio ao imperador e ao Brasil é sempre evidente. Vai me perder ela! Não passareis, se não sob o cadáver de uma mulher. Vila Lobos é, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, o maior artista que a América Latina produziu no século XX. Nós temos que redescobrir a nossa negritude. a nossa negritude. É isso que é uma parada que eu disse, saca fotógrafo atrás de mim. O que eu faço na minha vida só é importante pra mim. Agora, tem uma coisa que é importante pra todo mundo. As doenças sexualmente transmissíveis, os DST, aumentam em até 20 vezes as chances de se pegar AIDS. Então, se você tem ardência, corrimento, feridas, feridas ou dor nos órgãos genitais, procure um médico e use sempre camisinha, valeu? Os detalhes da notícia que você não vê. Estamos assistindo à consagração pública do jornalismo Fiteiro. Um convite à reflexão. A imprensa precisa aprender a reconhecer os seus erros. Uma análise da cobertura dos principais fatos num programa pioneiro da televisão brasileira. Observatório da Imprensa, um programa da TV Abraji, transmitido pela rede pública de televisão. Observatório da Imprensa, terça, 20 para as 11 da noite. O Jornal do Brasil já elegeu 10 maravilhas cariocas para você levar pra casa e colecionar. São os porta-corpos da coleção Maravilhas do Rio, com lindas fotografias. E me peço curiosidades pra você conhecer melhor essas maravilhas. Entre elas estão o Cristo, o Pão de Açúcar, Ipanema e muitos outros. Todo domingo, na revista Domingo, um porta-corpo diferente grátis. Você não vai querer perder essas maravilhas. Coleção de porta-corpos Maravilhas do Rio, ao domingo, grátis, no Jornal do Brasil. Se você tem fome de boa música, a partir desta terça tem Boca Livre. No cardápio, amizade, talento e grandes sucessos. A gente tá junto, cantando no palco, tá tudo espremendo. Boca Livre, numa conversa afinada. A partir desta terça, 11h40 da noite. Oferecimento Petrobras. Energia com respeito ao meio ambiente. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.com.br Barra Sem Censura Para participar do programa, ligue para o telefone 0, operadora 21, 2283-3000. Fax 0, operadora 21, 2232-3271. E-mail, semcensura, arroba, tvbrasil.com.br Bom, tem uma boa notícia que o doutor Ângelo Ribeiro, o nosso delegado aqui de, não é que é de direitos, mas de produtos e materiais. Propriedade material. Propriedade material, me empresta o Globo. A coluna da Flávia. Coluna da Flávia Negócio e Companhia. Zezinho. Alô. Olha aqui a notícia de hoje, né? Isso. Pela primeira vez desde 2005, quando começou a auditar o mercado de CDs, o Instituto Nielsen observou a expansão de vendas no setor. O faturamento cresceu em julho desse ano, 12% sobre o mesmo mês de 2006. Os estados do Sudeste e o Paraná respondem pelo bom desempenho. Norte e Nordeste continuam mal. O que? E que mercado? O que? O mercado de CD cresceu 12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Outro dia, o motorista do Adavan, nós passávamos, vimos umas, uns travestis de programa, assim, na rua. Eu falo, ó, os genéricos aí. Total Flex. Total Flex. Essa é a cheia de imagem. Mulher genérica. Bom, e os CDs? Já que cresceram e estamos lançando CDs, vamos falar agora de produtos verdadeiros e bons. É, isso aí é feito lá em casa, lá no meu estúdio, os dois, né? É. Um é um disco da São Livre chamado Intimidade, é o disco e o CD, o DVD. Mas existe... Que a gente canta as músicas de... Porque o mercado, as pessoas querem o disco e querem o DVD também. Mas você não tem como já ir lançando em DVD, agora as pessoas já estão pensando em fazer assim, lançar o disco já em DVD direto, pra ter imagem. Mas eu sou meio contra esse negócio aí, culto a imagem da nossa época. Porque eu sou um músico, o meu espaço é não visual. Então, pra gente, esse mercado aí, eu gosto da música. O meu mundo é um mundo que eu fecho o olho e faço as minhas músicas, as pessoas fecham o olho e ouvem. Esse é o meu objetivo. Se tiver que abrir o olho, eu já não componho. Por que que a pessoa tem que abrir o olho pra receber a minha mensagem? Eu não entendo. Eu sou só músico. Bom, enfim, a gente fez o DVD pra atender a esta era de... Essas pessoas que abrem o olho. ...culto a imagem. O brasileiro virou um japonês, né? Todo mundo tirando foto. Você já viu? Exato. Os seus fãs, né? São milhares de... Todo mundo, peraí um pouquinho, você fica esperando o cara inicializar a máquina lá. Todo mundo tem hoje o celular que tira a foto, né? Então, a cultura digital é uma loucura. Então, a gente fez o DVD com as músicas principais. Aí tem Planet Água, No Mundo e Nada Mais, Amanhã, Extase, Brincar de Viver. Gravados lá na Bahia, com um clima bem intimista, assim, com uma meia dúzia de fãs. E onde você gravou na Bahia? No meu estúdio. No seu estúdio mesmo? Eu montei um estúdio.